Olá amigos, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer aqui alguns sinais importantes que essas novilhas quando estão prenhas, a primeira cria, elas deixam alguns sinais aí para nós pecuaristas observar e trazer esse animal para um local seguro essa aqui mesmo é uma, a mimosa, né amigo? A mimosa está prenhas pessoal e a gente já começou a ter atenção aí que no próximo mês é bem provável que ela vai ter a primeira cria dela e a gente vai ver alguns sinais que esses animais dão para ter essa primeira cria. Então me acompanhe até o final do vídeo aí porque tem muita coisa interessante para ver aqui hoje e com certeza você vai tirar bastante dúvida aí. Então bora lá! Vamos conhecer esses sinais importantes aí que a gente tem que ficar atento, né? Principalmente quem está iniciando, nós que estamos iniciando um projeto de pecuária do zero vamos tentar observar a mimosa aqui e ela vai trazer alguns exemplos para a gente gente pessoal, a gente aprende sempre observando os nossos animais sempre atento aos nossos animais nunca se esqueça do ditado que engorda o gado é o olho do dono, certo pessoal? Olha que animal dócil, né? Por isso que a gente cuida bem dela A mimosa ela está aí provavelmente há quase um mês, né? Pré-parto aí, o trabalho de parto dela ela já está bem cheia Então pessoal, uma regrinha básica, né bicho? Toda regra ela foge um pouco a exceção também Mas ó, de duas a três semanas ocorre aqui, pessoal o crescimento do ubre do animal essa parte dos tetos aqui, tá vendo? De duas, três semanas antes do parto a gente observa um volume grande no ubre desse animal Então quando vai aproximando aí de dois a três dias antes do parto a gente observa o crescimento dos tetos e também perde essa rugosidade deixa eu dar um zoom para a gente ver aqui tá vendo essa rugosidade aqui, ó? Perde essa rugosidade então para dar local a gente percebe que ele cresce ele enche, ele se enche, né pessoal? Se enche, então se prepara para o bezerro crescimento dos tetos também isso aí são sinais que a gente observa no animal e quando a gente observa esse animal a gente já tem que ficar ligado apartar ele do rebanho e colocar ele num local seguro mas outra coisa que a gente também tem que ficar ligado é ocorre também um relaxamento da pelve, pessoal essa parte de trás aqui desse osso aqui por onde o bezerro sai então esses sinais ocorrem aí próximo ao parto então quando já está quase no trabalho de parto ela também começa a liberar um líquido pela vagina aquele líquido ali já é o sinal do rompimento aí o bezerro já está prestes a começar a sair então começa então ter o anteceder então o trabalho de parto do animal e aí meus amigos nesse momento a gente precisa fazer o que? enxergar esses sinais e separar o animal do rebanho porque se ficar em qualquer local pode ocorrer problemas aí com parto ou até mesmo animais a vaca pode ficar muito suscetível aí a predadores principalmente urubus entre outros predadores aí que pode se aproveitar desse momento e e atrapalhar então aí o o período né o o parto desse animal o trabalho de parto desse animal e também a gente pode observar esse animal ele fica inquieto ele deita ele levanta vai para um lado vai para o outro se ele se sentir é acuado em risco pode ser que ele faça o trabalho de parto em pé o animal não deita isso acaba causando um estresse no animal então para que isso não aconteça a gente precisa fazer o que? nós temos o curral aqui se o seu curral for coberto é a melhor coisa que você pode ter aí para esse para essa situação você vai causar uma zona de conforto aí para essa vaca parir esse bezerro não é o nosso caso pessoal nós não temos um curral coberto entretanto nós temos essa área aqui ó área de descanso que é uma área toda cercada o gado só sai se a gente abrir a porteira ali essa seria uma área boa para você manter o trabalho de parto se você puder criar uma sombra móvel né por exemplo tipo uma sombrinha uma barraquinha alguma coisa aí para poder favorecer o trabalho de parto desse animal bacana você tem essa área de descanso mas também nós temos uma pequena manga aqui atrás ó do curral toda cercada com um abrigo ali e a gente pode trazer esse animal para essa área aqui então a gente tem que fazer o que nessa área? disponibilizar água disponibilizar um coxo para alimentação e também que tenha forragem né um bom capim inclusive nós até deixamos isso aqui fechado para o capim se estabelecer o capim que nós temos aqui nessa área é a braquiária humidícula né então o animal depois que ele que ele começa a entrar então nesse trabalho de parto a gente pode jogar ele nessa área aqui fornecer todas as condições favoráveis para que ela venha ganhar esse bezerro numa condição boa e está próximo aqui então da sede e aí fica fácil você tratar cuidar desses animais nesse período de parto nós temos que ficar muito atento pessoal esse momento de tirar as primeiras crias né dessas vacas porque é o momento de você começar a ter lucro com esses animais esses animais estão aqui com a gente na base aí dos dois anos aqui na nossa propriedade só comendo capim só bebendo água vida boa e do melhor então se a gente vendesse esses seis animais aqui teríamos condições de comprar talvez dez bezerros desmamados mas como a gente quer passar pela fase de cria né de bezerros mesmo sabendo que dá mais trabalho tem que ficar ligado aqui na mimosa né pessoal por mais que o animal seja dócil manso mas ele tem instinto então tem que ficar ligado com isso pessoal então mesmo que a gente vai passar por essa cria fase de cria né dos bezerros que dá mais trabalho você cuidar de bezerro mochar bezerro curar um bigo de bezerro a gente vai passar por essa experiência a gente espera pelo menos passar por isso então pessoal mas é o momento da gente tirar lucro com a pecuária é na é na cria de bezerros quanto mais bezerro a sua propriedade der aí principalmente se você trabalhar com leite vai ser mais um mais um fator mais um ponto pra você tirar lucro e ganhar aí com a pecuária né você ter lucro com a pecuária então esse momento é muito importante é muito cuidadoso tenha atenção nos seus animais aí pra que você não deixe esses animais ter o trabalho de parto em qualquer área aí da pastagem e a gente sabe que isso acontece então se você ficar atento esses sinais aí com certeza você vai ficar ligado e vai poupar muito trabalho aí no seu projeto tá certo pessoal espero que vocês tenham gostado aí então dessas informações se você gostou deixa seu like e se você chegou até o momento desse vídeo não se inscreveu tá esperando o que senta o dedo aí no inscreva-se e vamos acompanhar o nosso canal porque vai vir muita coisa bacana esse ano aí E aí Obrigado.